Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para a baixa procura de vacinação em menores de um ano no Estado, em virtude da pandemia da Covid-19 e a redução dos atendimentos nas unidades de saúde para a atualização do calendário vacinal, sendo que a vacinação de rotina havia sido suspensa até o dia 16 de abril e voltaram a ser ofertadas na rede pública de saúde desde a segunda quinzena de abril. Mas não foi registrada a procura por parte dos responsáveis para a realização da vacinação necessária para essa população. A diretora e presidente da FVS, Rosemary Pinto, reforça que a vacina é o jeito mais eficiente de prevenção, tão importante quanto se prevenir contra o novo coronavírus e se prevenir contra as outras doenças graves e letais que já têm vacina. E os responsáveis devem tomar todos os cuidados necessários de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, mas devem sim levar as crianças para serem imunizadas. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.